ó o cara tá mijando aqui ó E aí cara, como que é mijar na parede? Quer pegar meu pau também tio? Fala ai meu Por que você não foi no bolo? Ó, olha o xiximido Olha o xiximido aqui ó Nossa, vamos mijar Olá, tudo bem? Rapaz, mijar na parede Nossa, ele tá correndo aqui mano Caraca, velho Credo, mano Mó que dor da porra Caraca, não tava mais não Caraca, caraca Credo, velho Credo, mano Ó o estrago que o menino fez